Fala galera, beleza? Então nesse vídeo a dica é a respeito desses grampinhos. Então se você está pensando em começar a trabalhar com artesanato, peças que exijam colagem, sempre tenha desses grampinhos aqui. Então geralmente eles são vendidos em kitzinhos. Então por exemplo, esse aqui é o de 1 polegada, esse aqui é o de 2 e esse aqui é o de 3. Então geralmente você encontra eles assim para comprar em kit. Geralmente vem 3, pode vir 4. Eventualmente você pode encontrar eles separados também, de um só. Daí você compra só na medida que você precisa. Mas é sempre bom ter uma variedade desses grampinhos. Porque quando você vai trabalhar com artesanato, principalmente madeira, isso exige colagem das peças. E quando exige colagem, existe também o tempo de espera para secar essa cola. Dá para você improvisar colocando algum peso ou utilizando elásticos também. Algumas vezes eu utilizo elástico para prensar a madeira para aguardar o tempo de secagem. Mas esses grampinhos são ótimos. Então você coloca ali e aperta ele. Também tem esse outro grande aqui, que esse é o grampo marceneiro, que eu vou estar falando em um outro vídeo. Então gostou da dica? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos do tipo. Falou? E aí E aí E aí Obrigado.